Salve, salve galerinha, bem-vindos ao canal de Xerote, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E galerinha, deixando aquele recadinho do Coast V, já sabem, tá passando aí na tela. Vai ter react bloqueado meu que vai tá lá no Coast V. Então dá um pulinho lá e dá uma conferida, o link tá aí na descrição, beleza? E também o código para você se inscrever lá, se você fizer o seu cadastro no Coast V, já se inscreve no meu canal. E galera, eu vou deixar também os QR Codes passando aí na tela. Pra quem não sabe ainda, eu já falei em vários vídeos anteriores aí, eu estou fazendo uma campanha pra comprar uma cadeira gamer, porque tá voltando alguns problemas sérios meu de coluna, porque eu tô usando uma poltrona improvisada da minha filha pra poder fazer os reacts aqui. E tipo, passa 3, 4 reacts que eu tô gravando, ou tentando produzir qualquer conteúdo, já começa a doer pra caralho. E eu tô à base de remédio essa semana, até não consegui gravar ontem por causa disso. Então se vocês puderem me ajudar, agradeço de coração qualquer valor, galera. Tá aí os QR Codes, se tiver alguma outra forma que você consiga mandar pra mim, mas não esteja aí na tela, deixa no comentário aí. Que já me ajuda bastante e eu agradeço de coração, beleza? E vamos reagir hoje a este lançamento que acabou de sair, se eu não me engano, hoje. É... vamos reagir a... até abri o vídeo errado aqui, deixa eu abrir o vídeo certo, meu Deus. É... vamos reagir a... With Templation... The Perg. É esse som que a gente vai reagir agora. Deixa eu só deixar no... no jeito aqui que... Eu me embananei porque eu abri o vídeo errado. Aí tá no ponto, beleza? E é isso aí, galerinha. Vamos reagir agora. Não, eu vou ter que parar já agora. Com menos de 17 segundos. Mano, esses timbres do If Templation, eu amo, velho. Puta, é muito foda. Eu amo demais, cara. Não, eu vou ter que parar já agora. Galera, eu vou falar porque me veio agora a cabeça. Essa é uma banda que casa muito com o que aconteceu comigo com a Evanescence. Eu estou redescobrindo o If Templation de algum... de um tempo pra cá, até antes do Evanescence. Porque tem alguns... Alguns sons de um disco mais antigo deles, tipo aquela Faster e aquelas outras músicas que eu gostava já, cara. Já tava começando a redescobrir ali. Mas, cara, é uma banda que envelheceu tão... tá envelhecendo tão bem quanto a Evanescence. E tá melhorando pra mim a cada dia que passa. E tá melhorando pra mim a cada dia que passa. E tá melhorando pra mim a cada dia que passa. Tchau. Tchau. Eu não consegui parar de balançar a cabeça e falar, eu tô apaixonado por esse riff e esse tipo de batera. Tchau. Eu não consegui parar de balançar, eu não consegui parar de balançar, eu não consegui parar de balançar. Eu não consegui parar de balançar. Eu não consegui parar de balançar, eu não consegui parar de balançar, eu não consegui parar de balançar. Tchau. 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 Tchau.